Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jaini. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, ele vai estar aparecendo aí na tela e o link vai estar na descrição. E o vídeo de hoje será 20 fatos sobre Juliane Trevisol. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Feito isso, então bora pro vídeo. Juliane nasceu no Rio de Janeiro, no dia 23 de julho de 1983. E atualmente ela tem 37 anos. Ela é filha da Yara Oliveira e do Paulo Cesar e não tem irmãos. Ela iniciou sua carreira artística dançando aos 7 anos. E aos 13, passou a se entregar por inteira ao teatro. No ano de 99, se tornou bailarina do programa Domingão do Faustão. E por lá ficou durante 4 anos. Ela decidiu sair do programa pra se dedicar a sua carreira de atriz. E suas primeiras aparições foram em Os Normais e Malhação. Em 2006, assinou seu contrato com a Band e estreou seu primeiro grande papel, como a Olivia, na segunda temporada de Flor e Bela. Logo em seguida, atuou como a Mariana, em Paixões Proibidas, fazendo parte do elenco principal. E no ano de 2007, Giuliani foi contratada pela Record. E atuou em Os Mutantes, Caminhos do Coração e Promessas de Amor. Todas com a personagem Gore. Nesse período de novelas, ela participou do filme Divã, que tinha Lília Cabral como protagonista. E em 2011, ela viveu sua primeira protagonista, a mocinha Rita, na novela Vidas em Jogo. Que no final, foi descoberto que na verdade ela era uma vilã. No ano seguinte, ela participou da novela Balacobaco, no papel da Bettina, uma mulher cheia de segredos. E dois anos depois, ela participou de um dos episódios da minissérie Milagre de Jesus. E após isso, a Record não renovou seu contrato e a dispensou. E a Globo, que não é boba logo, a contratou para integrar o elenco de Totalmente Demais. E ela deu um show no papel de Lu. De 2017 a 2019, Juliane só fez participações na TV. Entre elas, Os Dias Eram Assim, Pega Pega e a mais recente, Bom Sucesso. O seu próximo trabalho seria na Globo, mas como a Globo teve mudanças, ela vai estar na novela Gênesis, da Record. Ela já mudou seu cabelo várias vezes, desde curtinho, médio e longo, a loiro, moreno e ruivo. Ela já namorou algumas vezes, entre elas, Pedro Neslin e Christian Monassa. Ambos o namoro durou um ano. Mais atualmente, desde outubro de 2019, ela namora o cunhado da cantora Sandy, o Amon Lima. E em seu Instagram, ela conta com mais de 600 mil seguidores. E esses são os 20 fatos sobre Juliane Oliveira de Almeida, mais conhecida como Juliane Trevisol. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aí qual o próximo famoso que vocês querem ver nesse quadro. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho